A partir dessa quinta-feira, dia 20 de junho, a TV Junina apresenta uma série de programas especiais de São João. Todas as noites, tem uma hora e meia de muito forró e pura cultura, mostrando o melhor da nossa gente. De 20 a 25 de junho, você não pode perder o programa Terra Nordestina, produzido na cidade do maior São João do mundo. Terra Nordestina, de 20 a 25 de junho, a partir das 20 horas, na sua TV Junina. Apoio Brisa Net, levando o mundo até você!